Quantas vezes você, meu bebê, quantas vezes você, meu choro, só vou beber esse copo Só vou beber esse copo e vou parar Quantas vezes você, meu bebê, quantas vezes você, meu choro, só vou beber esse copo Só vou beber esse copo e vou parar Tá fazendo o jeitinho de quem não quer nada Me olhando do alto a melhor da balada Essa mina tá podendo Ela quer camarote, carro importado Falou que de amor quem vive é motel Nem sabe da minha situação Meu dinheiro tá corto, não tem um centavo Deixei o meu alto no fundo do pátio Não tenho mais dinheiro Meu salário acabou no primeiro dia As contas venceu e eu bancando as mina E no final de semana que vem Eu tô, eu tô, de novo na balada Quantas vezes você, meu bebê, quantas vezes você, meu choro, só vou beber esse copo Só vou beber esse copo e vou parar Quantas vezes você, meu bebê, quantas vezes você, meu choro, só vou beber esse copo Só vou beber esse copo e vou parar Tá fazendo o jeitinho de quem não quer nada Me olhando do alto a melhor da balada Essa mina tá podendo Ela quer camarote, carro importado Falou que de amor quem vive é motel Não sabe da minha situação Meu dinheiro tá corto, não tem um centavo Deixei o meu alto no fundo do pátio Não tenho mais dinheiro Meu salário acabou no primeiro dia As contas venceu e eu bancando as mina E no final de semana que vem Eu tô, eu tô, de novo na balada Eu tô, eu tô, eu tô e no final de semana que vem Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô